Olá pessoal meu nome é Eber Melo hoje vou ensinar uma simples receita com cebola alho e mel a receita é para qualquer problema de coração tá certo e muitos outros problemas certo então vamos usar hoje 5 cebolas são cinco cebolas roxas três cabeça de alho roxos que eles são tem mais nutrientes do que os brancos normais de preferência os rostos e meio quilo de mel puro isso aqui eu comprei aqui em recife então convenci bastante com o vendedor ele se tornou meu amigo e me explicou como como conhecer um óleo com um mel puro a série se veio para mim gravatar do interior daquele recife e só lembrando que meio quilo de mel não é meio litro esse aqui é um vidro de 500 ml tá vendo 500 ml e ele eu até marquei aqui ó eu pesei na balança e fica faltando dois dedinho para completar tá vendo aqui tá marcando quem não tem uma balança que não pode pesar é só marcar dois dedos tá vendo e pra baixo aqui é 500 ml simples vai cortar a cebola pra facilitar o o o o o processano no nitificador certo tô cortando rápido aqui separa aqui rapidinho não leva água Não pode colocar água A receita é essa aqui mesmo Se chama A receita da terra Tá certo Aí vocês pesquisam aí gente Na internet que isso aqui serve pra vários problemas Pra dores Pra refriado Essa receita aqui Tá certo Deixa eu cortar aqui rapidinho Ela Ela é uma receita Pra você tomar Três colherinhas Três colheres de chá Tá certo Depois das primeiras refeições Três colheres por dia E se chama A alimentação A sobremesa Amarga Mas o que O que vai favorecer pra sua saúde É o que conta Tá certo Já tô quase chorando aqui Cortando cebola E Vamos lá Tô cortando bem aqui As cebolas Tá certo Vou colocar tudo no liquidificador Junto com Um alho Deixa eu cortar aqui Um alho Pra facilitar Rapidinho Só pra facilitar aqui O triturar É simples de fazer É simples de fazer gente Mas isso aqui é muito Boa pra sua saúde Eu acho que todo mundo Tem que Tem que fazer isso Tá certo Você pode fazer Você pode Tubar Se você não gostar Muito tem gente Que não tem problema Gosta do Do gosto Mas tem pessoas Que não gostam Pronto No meu caso mesmo Eu misturo Eu misturo É Uma colherzinha de chá Tá certo Em dois dedos de água E tomo Não tem problema Se quem não tem problema Pode tomar puro Porque quando tá excesso Alho Tá certo Que o alho é muito benéfico Vocês sabem muito bem disso O gosto O gosto fica forte Vamos lá Eu vou misturar tudo aqui Botar dentro Do O liquidificador Deixa eu aqui Logo facilitar aqui Certo Deixa eu colocar Um pouquinho de mel Uma vira E vai bater bem A gente vai colocar a fada dele, que é muito difícil, que é muito perigoso, né, um pouquinho só para, para dar mais facilidade de estruturar, 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 um movimento que mostra na fada dele, que é bem hid causal, Pronto Formou tipo uma vitamina, tá certo gente? O cheiro Muito forte, claro Mas tem um cheiro de mel também Tá vendo? E daqui, lembrando gente Agora vem a parte importante Guardar num vidro Isso aqui é um vidro, eu acho que foi suco de uva E aí eu limpei bem Chuguei bem, tá certo? Achei no sol, vai chugar bem E aí você vai guardar aqui Pode ver o tanto que fez Você vai tomar o vidro todo Tá certo? Depois que acabar, dá um tempinho De dois meses, três meses Depois volta novamente, tá certo? Vamos lá guardar aqui E esse vidro aqui, gente Essa receita Vocês vão guardar dentro da geladeira Não no congelador Tá certo? Embaixo mesmo E não vão tomar logo A partir de hoje Vocês vão deixar no mínimo de cinco A sete dias Guardado Fechado Bem lacrado mesmo Pra poder dar a fixação nele Pra poder apurar Tá certo? E aí vocês podem começar demais Aqui você pode dar a sua família Também andei pesquisando, gente Pessoas que tem diabetes Tem que ter cuidado Tá certo? Tem que ver o grau que está E tudo mais Porque Por causa do mel, né? Tem umas pessoas que falam Que o mel Você pode tomar mel O mel é puro Você pode tomar Os diabéticos E tem outras pessoas Que dizem que não podem É bom tratar Toda a sua doença Pra poder tomar, né? Isso é com falta de dúvida Pronto Botei tudo no vidro Tá certo, gente? Tá aqui, ó Vou lacrar bem Pronto Isso aqui Eu vou começar a consumir Ele agora Só que Vamos dizer Há cinco a sete dias Vou deixar guardado Na geladeira Tá certo? Vou começar a consumir E Pra finalizar Essa casquinha aqui, gente Que eu deixei aqui Foi proposital Serve como Como remédio Precisa que joga fora Tá certo? Mas Vocês que estão com tosse Aquela tosse que não passa Você pode fazer um chá De uma De uma folha De 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 uma cebola Tá certo? Você faz o chazinho Coloca na água E toma antes de dormir Que vai aliviar A sua tosse Tá certo? Então é isso aí, gente Hoje foi Essa pequena receita Você pesquise sobre Cebola Alho e mel Ela 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 cuida De muitos problemas De saúde E O foco dela É o coração Tá certo? As veias E tudo mais É isso aí, gente Obrigado E uma boa saúde A todos